Música Fala galera, tudo beleza? Espero que sim Tô vindo com o Vortex dessa semana Agora tá certo, porque a Ninja QE mudou o boss Normal não tava tendo problema, mas o Elite tava Eu já tinha tentado o Elite, eu tava na última vida do Elite, na quinta estrela no meu teste Pra vocês terem ideia, a primeira vida era tranquila A segunda tinha que fazer umas maracutais, pra vocês terem ideia No Elite, minha defesa era o arma de dardos com usina do meio Arma de dardos e usina do meio junto E um druida no tier 5 do meio também E ainda assim, dava um medinho, dava um medinho A terceira vida era tranquila, tinha um posicionamento que eu tinha achado Para um dardo lá em cima que eu defendia de boa No 20 de excelência pelo menos Quarta vida era meio complicadinho, tinha que fazer Ninja E aí, além do Ninja 40 de excelência Tinha que fazer ele na Mayuka pra ele aproveitar uns vão Fazer ele mais pra frente, olha no vão Tinha que fazer um dardo na mesma posição E aí, tinha um momento que quando ia atornar Tinha que vender e colocar ele lá embaixo E aí, eu tava indo pra quinta vida Então, a quinta vida, ia ter que fazer algumas maracutaias dessas Se tinha solução Mas se tiraram o boss, algum problema tava tendo Continua o vórtex, mudaram aqui um pouco as regras Basicamente liberaram todos os macacos em troca de limitar os heróis Já no outro, só não podia o helicóptero E cá estamos E eu tô falando isso porque eu tô puto, tá guys? Eu tô real puto porque eu já tinha feito vídeo no normal Já tava pra começar a fazer o vídeo do Elite E aconteceu isso aí Então, vamos começar aqui com o Daredeco Colocar ele bem nesse cantinho aqui E um outro bem nesse cantinho aqui Esse aqui mais pra frente muda pro forte E eu já vou dar gol E já tô guardando pra primeira fazenda Aí, dando dinheiro pra primeira fazenda Vou colocar ela Inclusive, eu recomendo vocês tirarem o alto nisso nessa rodada Pra vocês posicionarem a fazenda Pra vocês não perderem a primeira geração de dinheiro dela, tá? Que vocês vão ver Eu posso até mostrar pra vocês aqui Pera aí, vamos deixar isso aqui passar E aí eu coloco isso aqui, ó Vamos tirar esse alto nisso aqui Pra vocês verem quanto que ele vai gerar de grana essa rodada E é pra gerar 80, tá? O meu não vai gerar isso Vai gerar 60 Por quê? Porque eu perdi a primeira geração de banana dela Olha lá, ó Gerou só 60, ó Vai acabar a rodada agora Tá lá só 60 Por quê? Porque sempre que eu começo uma rodada As fazendas já produzem algo E aí, por isso que eu perdi o primeiro Então, sem o alto nisso, você poderia ter colocado a fazenda Ia ter 20 a mais ali E aí você vai fazendo o efeito de bola de neve, tá? Então, vou colocar esse alto nisso aqui de volta O que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer produção aumentada E aí, entre o produção aumentada e o produção maior Eu vou colocar um engenheiro Que a gente vai precisar pra defesa, tá? Senão a gente vai perder muita vida A gente não quer isso Então, o engenheiro vai ser do lado desse primeiro dardinho Que a gente posicionou Então, dando a grana aqui, ó Vou deixar no lerdo Vou pegar o engenheiro E vou encaixar bem aqui do lado, ó Fechou? Vou dar gol aqui Próximo passo Vou pegar essa produção maior E vou posicionar outra fazenda ao lado depois Então, outra fazendinha aqui Agora é hora de melhorar um pouco o engenheiro Que a gente vai pegar tanto o prego gigante Quanto o alfinete pra ele Deixar ele 002 E alfinete Prontinho Agora eu volto pra essa fazenda Pego produção aumentada e produção maior também Então, um 200 aqui, ó Dá grana Pronto Vou vender esse amiguinho aqui, ó Aquele dardinho O segundo dardinho que a gente posicionou E vou fazer essa arma dupla Assim que dá a grana agora, ó E aí, agora vamos fazer mais duas fazendas 200 Vou colocar aqui perto dessas, né? Pra elas serem amiguinhas Então, prontinho Quatro fazendas 200 Assim que der a grana agora Eu vou pegar um alquimista E colocar bem aqui, ó Nessa meioquinha dessa parte aqui da pista E vou dar o foco pra forte Isso aqui é importante Porque ele ajuda a defender aqui na 27 Mas o mais importante é pra 28 e pra 30 Beleza? Próximo passo Pega uma dessas fazendas aqui de vocês E faz o caminho de baixo E aí até o mercadito No caso, uma não, né? Faz duas Pega, fez uma Já vai pra outra também Então, dois mercadinhos feitos Agora o próximo passo é Eu vou vir no nosso queridíssimo dardo E vou pegar duas vezes o de baixo Com uma vez o do meio, ó Zero, um, dois E só isso mesmo E agora eu vou vir no nosso engenheiro Que vai ser durante a 34 Final, quase no final dela Que vai dar o dinheiro E a gente vai fazer essa armadilha Bloom Com uma área de serviço logo em sequência Tá bom? Infelizmente demora um pacanho Mas vai Ai, como eu queria estar de beijar a mim nesse mapa, guys Então vou deixar no lerdo Armadilha Bloom E agora a maior área de serviço assim Que dá a grana E vou colocar o mais pra frente possível Na menhuca da estrada Ponto importante aqui, rapaziada A caixinha Sempre que ela estiver ali Você pode passar o mouse Essas coisas Principalmente quando ela estiver balançando Vai coletar e vai acelerar o processo De ele tacar a outra caixa E também te dar o dinheiro mais rápido De você fazer as suas coisas Então isso é bem interessante De você dar uma priorizada Outra coisa que você pode fazer É colocar esse poderzinho de fazendeiro aqui É uma boa saída também De qualquer forma Agora eu quero fazer os meus outros mercadinhos ali Então eu vou começar a fazer aqui Só que eu vou fazer só mais um Porque a 36 eu tenho que melhorar esse dardo Tá? E como que eu tenho que melhorar ele? Eu vou pegar esse mercado aqui antes Pronto Eu vou melhorar com isso aqui Besta Assim ele consegue lidar com esses camuflados Tá bom? 0, 1, 3 Não precisa melhorar mais do que isso não Vamos fazer agora Vim aqui no nosso queridíssimo Alquimista Pegar o caminho de baixo dele Até esse chumba ouro Por conta do 37 Tem alguns chumbos 37 e 38 E pega essa poção maior nele também 1, 0, 3 Agora sim Essa fazendinha que tá 2, 0, 2 2, 0, 0 Aqui Deixa ela só 2, 0, 2 Não melhora mais nada Já guardo isso daí E aí o outro ponto que a gente vai fazer agora É pegar um colo Colocar pra cima desse alquimista Colocar a mira dele em último 1 no meio E 2 do de baixo aqui Fechou? É isso A partir de agora, guys Comece a guardar grana aí Pra nós fazer a nossa defesinha Pra 40, tá? Próxima rodada, rodada 39 Tira o alto início Toma cuidado com os cerâmicas É... Do final aqui da 38 E com os regeneradores no final da 39 Qualquer coisa você sai e volta Fechou? Então como é 39 Vou tirar esse alto início e esperar Então ó, tamo na 40 E vamos lá, guys Aqui a gente vai Deixa eu já vender os mercados tudo Aqui a gente vai perder vida de propósito Então toma cuidado com isso, tá? Como que vai ser? A gente vai deixar Começar a fazer o boss normal E vai ter um momento Que vai estar ali A defesa não vai conseguir segurar Tudo mais Por conta do vórtex Vai passar balão No que passar balão A gente vai ter um atirador Vocês vão mudar pra primeiro Pra não perder mais vida E ele vai defender o resto do boss Tá? Mas como é que a gente vai fazer isso? Primeiro a gente vai pegar uma vila Coloca bem encostadinho aqui nesses caras Caminho de baixo duas vezes Atirador agora Com 2 do de baixo É... Faz o caminho de baixo Tudo que der O de cima Coloca no forte Se faltar grana Vende o colinha E o alquimista aqui Inclusive eu vou vender Tá? Mas venderia eles Pra você ter essa grana aí Se você tiver bem mais grana Do que eu Eu recomendo pegar Tambores da selva Aqui nessa Nessa vilinha Tá? Mas vamos lá Eu vou deixar Um... Um dardinho Só aqui na frente Por um motivo simples Que eu vou clicar nele E depois no atirador E aí o negócio do atirador Vai ficar desse lado Pra mim É mais fácil Por quê? Porque aí eu consigo ver Lá a frente Aí assim que perder o balão Eu já fico esperto De mudar pra primeiro Pro forte Só isso mesmo Tá? Então mantendo o forte Ah! Outra coisa O engenheiro pega aqui Coloca a armadilha dele pra trás Tá bom? Só isso que tem que fazer mesmo Pode iniciar aqui o boss Deixa eu clicar lá no dardinho E colocar aqui E vamos esperar Esses caras aqui Ficarem deficientes na defesa Por conta do vórtex Que aí a gente vai perder a vidinha E aí ele vai aniquilar O resto do vórtex Vocês vão ver Pã! Ah lá O engenheiro foi atordoado Então ó Vou deixar no lerdo agora Porque ó Vai passar balão Mudo pra primeiro Pra ele limpar tudo Coloca no forte Mas coloca no primeiro Só pra limpar um tanto Não deixa tanto tempo No primeiro não Pra ele terminar a rodada Antes de mudar pra 42 Porque se mudar pra 42 O que vocês vão ter que fazer? Vocês vão ter que vir nesse Dardo aqui ó Pegar o atirador afiado E o caminho do meio Pra tancar esses Arco-íris aqui Tá bom? Se vocês terminarem Antes de entrar na 42 É melhor Ai eu esqueci do alto início Tive que sair e voltar Por causa dessa Eu vou sair e voltar aqui Tá guys? Inferno de alto início Mas vamos lá Vamos vender esse defensor aqui Não tem problema Esse dardinho aqui da frente Vamos pegar agora Uma vilinha ó Vamos colocar bem encostadinha aqui Dois do de baixo Mais uma desse jeito Mais uma desse jeito Aqui encostadinha Vamos pegar uma fazenda Vou encostar aqui neles Fazer esse aqui ó Duas vezes Quatro vezes Malacopolis E agora vamos vender Isso daqui Isso daqui Vamos pegar um outro engenheiro Colocar aqui E a gente vai fazer Um segundo engenheiro Igual esse cara aqui ó Armadilha Bloom Então vamos dar gol Assim que der a gente faz Ah aliás Taca a caixinha dele Pra frente de novo Não esquece disso não É bem importante Vamos fazer o outro Mesma coisa A caixinha dele O mais pra frente que der Certo Próximo passo Refazer o cola E o alquimista Mano o alquimista Tá voltando sozinho Olha a impressão minha velho Eu vou deixar o alquimista aqui Vamos fazer o colinho aqui Coloca ele em último Uma vez do meio Dois do de baixo E vamos pegar agora Um alquimista E aí eu vou fazer O caminho de baixo Desse cara agora Direto pro tier 4 Esse borracha Ao ouro E aí depois eu pego A poção maior E aí depois disso A gente começa a fazer Os mercadinhos Vamos começar a fazer Os mercadinhos agora Vou já pegar um aqui Assim ó Como não quer nada Fazer o caminho de baixo Direto pro mercado Depois pegar dois Do de cima Você pode fazer Com o caminho do meio Se você tiver Aquele conhecimento simil Do caminho do meio Ser 5% a mais É um dos primeiros De suporte Aí sim compensa Se não Façam igual Eu fiz aqui Fechou? E ó Vocês perceberam Que eu só vim de duas vilas Eu mantive uma aqui Pra aproveitar o descontinho Dela mesmo Ah veio a 47 A 47 é uma rodada De camuflado E eu esqueci De um Um dos principais motivos Da gente deixar essa vila Pega Bloqueador de crescimento Scanner radar Pra esses caras aqui ó De camuflado Se pelo menos Esse estiver vendo A gente já tá feliz Fechou? Esse daqui é só desconto Não vai tá no alcance Lá da vila Que importa pra gente O mais importante É ter esse símbolo aqui ó Essas 4 moedinhas Mostrando tá Na hora de fazer o mercado Se tiver só o desconto Não se importa em fazer não Busca os símbolos Das moedinhas Que é o que faz Sem demais tá E é por isso Que a gente quer eles Aqui Deixa eu ver Se eu consigo fazer mais um Não consigo fazer mais um Então o que que eu vou fazer Aqui e agora Começar a melhorar Esses caras Pra mercado central Tá bom? Ah uma outra coisa Um maguinho Coloca o maguinho aqui ó Bem encostadinho Que depois da 49 A gente vai melhorar ele Por conta dos moabs Fechou? Então ele tá aqui No alcance da vila Que melhora os Estouros também Vamos lá Se der grana aqui Pro mercado central Já vou fazer um Deu? Já vou fazer um aqui Então vamos melhorar O maguinho agora Só por segurança Um de bola de fogo Monal de chamas Mais de intensidade No macaco E agora quando der Sop de dragão GGzada Vou voltar a fazer Todos esses caras aqui Mercados Como mercado central Então prontinho Todos com o mercado central feito Agora eu continuo Fazendo mercadinhos Aqui em volta da água Faz aqui ó Caminho de baixo Mesmo Só o mercadinho Não precisa fazer O mercado central Tá? Porque assim que terminar As 56 A gente vai fazer Um bucaneiro aqui na água De vender mais caro Em resumo É isto Então ó Tamo nas 56 Essa rodada Eu já recomendo Tirar o alto nisso A gente fazer isso daí E aqui como é O modo normal Guys A dificuldade já foi Tá? Então vou gastar Toda a grana Que eu tenho aqui Em mercadinhos Aqui em volta da água Dá pra fazer mais dois Eita Fiz esse aqui Condomínio Terminar o condomínio agora Então fiz aqui Vamos pegar um bucaneiro Vamos colocar ele Mais ou menos Pra cá assim ó Tenta fazer o alcance Dele pegar toda essa galera Mas tá no alcance Desse cara aqui ainda Então ó Aqui é um jeito bom Por quê? Porque como vai ser Com o caminho de baixo O alcance dele aumenta Que bonito Pegando todo mundo Pode fazer ele Até esse comércio Preferencial aqui E depois A gente tá Já guardando dinheiro Então Aqui eu tô guardando dinheiro Então chegamos ao rodado De 60 Vamos lá Primeiro vamos vender Todos esses mercadinhos Tá bom Agora sim Vender todos esses mercadinhos aqui Eu tinha aumentado Meu volume sem querer E muito Tomei um susto Quase fiquei surdo Aí tá Vendi eles Vamos vender Essa galerinha aqui Da defesa também O dardinho O tomaguinho Tudo 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 Vamos colocar um druidinho aqui Onde que der pra encaixar Assim Caminho do meio até o tier 5 Com espinho duro Além disso vamos pegar E pegar Uma arma de dardos aqui Pra reta final do mapa Caminho do meio De cima E aí você vende O mercado central necessário Pra fazer esse medzão Inclusive Essa aveninha aqui Já dá pra vender Dá pra deixar Só esse daqui Por enquanto Que era pra eu ter feito Um raio maior E agora que eu me toquei Que eu não tinha feito Era pra eu caber Uma fazenda aqui Era pra ter pego Um raio maior Eu quero chorar É isso Vamos vender o medz Vamos deixar o bloqueado Sempre agora No vórtex Beleza É isso Vou dar gol Vou metendo O bloqueado No vórtex Pronto Ficar usando a habilidade Dele também É isso Tá tranquilinho Só a primeira vida Acho que a primeira vida Tinha um jeito Até mais fácil De fazer com ninjinha É isso Ggzada Daqui pra frente É só pra trás Daqui pra frente Cabo É ggzada Vou manter Esse alto início Só pra essa rodada Terminar Eu vou vender Nesse medz Mas o que eu vou Fazer agora É Inclusive Eu vou atualizar Essa macacó Pra isso Porque eu não vou Atualizar depois Colocar uma vila Aqui Encostadinha Caminho de baixo Até o tier 4 Raio maior Pra pegar todo mundo Vou absorver Todo mundo aqui Vamos colocar Uma vila nova Aqui pra cá E agora Eu vou sair lotando Mapa Gás de mercado O mercado mesmo Tá Não vou me preocupar Com mais nada Não Vou sair fazendo Mercado central Ou mercado Tanto faz Só sair lotando O máximo Que eu consigo O mapa É isso Ah Vende o barquinho Tá Só esse cara Que defende Se você quiser Por garantia Pegar aqui Uma taxinha Eu vou fazer isso Tá Colocar uma taxinha Aqui Até o tier 4 Com dois luzes De cima Só pra ajudar Nos maps Também é uma Ótima opção Tá E é isso Foi o que eu falei Pra vocês Vou continuar Fazendo minhas fazendinhas Aqui Basicamente Eu tô só esperando A 80 Ah Na verdade não Farma Até terminar 76 Terminou 76 Gasta grana Que você tem ainda No farm Mas depois disso Já começa a guardar Pra 80 Tá bom Que a gente vai fazer A defesa da 80 E depois na 100 A gente faz a defesa final Então O meu acabou De terminar A 76 Eu vou fazer Só mais um mercadinho Aqui Já tô guardando Dinheiro Então Pra 80 Não esquece Era alto Início Na 79 Então chegamos Na 80 Vamos lá Primeiro de tudo Eu vou pegar Um ninja Vou colocar aqui Nessa área de baixo Aqui ó Vou deixar até no alcance Dessa fila Caminho de baixo Até o bombardeiro Mestre Com o de cima Vamos pegar uma arma De dardos Na mesma posição Caminho no meio Com o de cima Bloqueado A gente vai ficar Mudando esse bloqueado Pra onde tá o boss E aí por mais garantir Ainda Vamos pegar uma usina Colocar aqui assim Caminho no meio Com o de cima Se precisar Vende um mercadinho E faz A defesinha Fechou? Então o dagô aqui Eu vou ficar só mudando Bloqueado Onde que tá o vortex E é isso Aliás ele tá Pro caminho de cima Tá Acho que era A principal dúvida Que eu vou usar A habilidade do Coisa né Quando tiver A proteção E aqui Será que eu faço Mais alguma defesinha Por segurança Vamos fazer Mais uma Uma proteçãozinha Guys Vou colocar lá em cima Um aso Bem aqui nesse cantinho Vamos colocar Uma vila agora Dinheiro a gente Tá gerando Durante a rodada 2-3-0 Na vila Vamos fazer o caminho De baixo desse cara Até o espectro Com dois do de cima E é isso Vou deixar o caminho Centrado dele Vou deixar ele no meio Inclusive Já dá ali Fortaleza voadora Vamos lá Dá ali fortaleza voadora Por conta desses Atornamentos Chato E é isso Só esperar ele morrer Eu acho que vou manter O resto da defesa Tá guys Tudo que tá aqui em jogo Eu vou manter Aí na 120 A gente faz a defesinha Master mesmo Que a gente vai fazer Meio que dois polos De defesa né Por conta Se ele atorduar um lado A gente tem o outro Pra proteger Essa que vai ser a ideia Tá bom Continua fazendo fazendas Do jeito que você conseguir Inclusive Eu vou fazer uma Tier 5 aqui Pernama Cacópolis Que fica coletando Pra mim Também geram umas vidinhas Vai ser de veras Interessante Acho que isso tá bom O médio tá lá na frente É Vou manter essa defesa mesmo Então eu encontro vocês Agora nas Ah não Mentira Antes Coloca só um Que me tinha aqui Pra ele né 4, 2, 0 Ficou humilde Pronto Agora sim Cara Eu acho que eu vou fazer Inclusive Só mais esse mercado aqui Eu vou parar de fazer mercado também Mas Se você tem paragon liberada Continua fazendo mercado Fazendo essas coisas Que aí na 100 Você pode fazer paragon E gastar mais dinheiro Com paragon É Bem mais interessante Fechou? Então chegando na 100 Vou fazer um barquinho aqui Até o tier 4 Pronto Vou vender Vou vender o mapa inteiro Aí a gente refaz A defesa Então Prontinho Vamos lá Primeiro de tudo Vamos pegar um super macaco Colocar ele nessa Quininha aqui Assim mais ou menos Outro aqui Assim mais ou menos Na verdade Esse daqui Podia ser um pouco Mais pra baixo Vou colocar um pouco Mais pra baixo 3 vezes o de cima Bombardeiro Alquimista E engenheiro Engenheiro de baixo Alquimista também Bombardeiro de cima Você vai fazer a mesma coisa No outro lado Então Templo solar Bombardeiro Alquimista E engenheiro Lembrando que eles não podem Tacar a cabeçinha desse cara Aqui Por causa do desconto Cabinho de cima Cabinho de baixo E mais um templuzão Ambos os templos Agora você pode pegar O super alcance O alcance épico Além disso Vou colocar agora Pra cá assim Uma vila logo abaixo Aqui Uma vila logo acima Aqui Essa vila Uma tier 5 Com o de cima Outra uma tier 4 Com o de cima E aí ao lado delas Aqui assim Mais voltado Pro centro Do mapa Eu vou colocar Uma outra vila Com cidade dos macacos Com raio maior Tambores da selva Mesma coisa Aqui no outro E vamos lá Eu vou nesse daqui Colocar Um alquimista permanente Por um motivo simples Porque logo aqui abaixo Eu vou usar Esse espacinho aqui Pra já fazer Uma fortaleza voadora Com o caminho centrado Um pouco mais Pro final do mapa Um rasga céus Caminho de cima Com o de baixo Um helicópter Caminho de cima Com o de baixo Deixa eu ver Atiradores Vou colocar Os três atiradores Aqui Caminho de cima Com o de baixo No forte Caminho do meio Com o de baixo Caminho Opa E o caminho de baixo Com o de cima No forte Caminho de baixo Com o de cima No forte Pronto E vamos ver aqui Eu acho que Dois mais importantes É esses Deixa eu colocar Pra cá Uma nave Mãe Colocar um Bucaneiro Aqui Pra ser Uma nave Mãe Com o caminho De baixo Vamos fazer Isso aqui Por conta Da perfuração Que tá Quebrada Ah é Tem mais carinhas Você vai fazer Uma arma de dardos Aqui Caminho de meio Com o de cima E uma outra Que é o de cima Com o do meio E ambas Você vai ficar Guiando no boss Certo Além disso Vamos colocar Pra cá Agora Uma usina Bem aqui E outra Mais aqui Pra frente Essa aqui 520 Essa daqui O do meio Com o de cima E pronto Ah faltou Um ninjinha Vamos colocar Um ninjinha Pra cá Assim ó Ninjinha de baixo Com o de cima É isso Agora guys Eu vou fazer Um spanzinho De super macaco E prontinho Todos 320 Se você quiser Colocar mais Algum outro Tipo de defesa Ah eu esqueci De outros fragilizadores Eu esqueci Com a linha Do meio Deixa eu fazer Pra cá Com a linha Do meio Com o de baixo Esqueci de colocar Dois gelinhos Aqui Um de cima Com o de baixo Um de tier 4 E um outro Tier 4 Mais pro final Aqui E um pra cá Pronto Eu tava esquecendo Disso Que eu já vou Dando gol E é isso Ele vai ser Dizimado Pra rodada 120 Eu recomendo Que vocês ainda Façam mais Por exemplo Aqui ó Mais super macaco Aqui pra frente Por exemplo Ou até mesmo Façam espectros Usem esse espaço Aqui de trás Mais pra fazer espectro Coisa assim Justamente pra você Ter áreas Pra não ter problema De atordoamento No pior dos casos Puxou Então é isso Vamos só esperar Esse boss Aqui morrer Depois a gente Se encontra Na 120 Aí escudo Cai Aí Nice Agora eu encontro Vocês Na 120 Pô Pelo menos Eu tô ganhando Essa recompensa De volta Né mano Não tá sendo De todo ruim E aí guys Boss tá chegando De casinha De ouro Aqui ó Usou defesa interna Vamos usar Essas outras habilidades Aí espera a recarga Aliás Deixa eu tirar isso aqui Senão vai ficar uma merda Pra ver né mano Mas espera a recarga Dela ficar na metade E aí você usa Da segunda vila Em resumo é isso E é isso GGzada Espero que vocês Consigam concluir Então Eu tenho que fazer Os posicionamentos Ver onde Que não atordoaparam Essas coisas Polite Eu tinha que estar Agradecendo Que eles mudaram O mapa Porque tava Um inferninho No passado Mas pô Fiquei chateadão Acordei cedinho Os caras mudaram O boss E jogaram O lixo Que fez antes Pô ninja Que te perdoa Se você me der A essa antecipada Ao blastar Para polos Ou aos boss Futuro É isso guys Espero que vocês Conseguem concluir Vou ficar nessa Um grande abraço Pra vocês Valeu Falou Pois E aí Segui chateadão